O Wallace nos fale o que é que vocês estão fazendo aqui próximo aos quebra-molas aqui da avenida. A gente está fazendo aqui um termo para a gente ver se ele traz mais segurança nas vias. Teve um acidente agora semana passada, na sexta-feira do dia 19, onde aconteceu um aboramento muito grave de uma motocicleta e um carro. E assim, o que a gente pôde ver ali, com a falta da atenção da motorista, que fez ocorrer o acidente. Mas a velocidade também ajuda bastante nesse termo que é a consequência, que é um pouco mais grave. Então a gente resolveu fazer um sistema de segurança que é colocar um tachão entre a linha, entre a vaga que há, entre a lombada e a guia da calçada. Porque a maioria dos motociclistas, o que eles fazem? Eles desviam da lombada para manter a velocidade sua, não precisar abaixar a velocidade. Então eles desviam na lateral e continuam a sua rota. Então esse tachão que está sendo colocado, ele vai ajudar com que diminua essa velocidade e o motociclista passe pela lombada, que é o certo de ser feito. Sim, e será somente nesta avenida aqui ou em outros pontos da cidade também? Vamos fazer primeiramente nessa avenida como fase de teste. Se correr tudo bem e funcionar essa implantação, a gente vai estender para toda a cidade.